A batida mais usada no brega é essa aqui, ouro de tolo que eu vou cantar Em tom de dó, é pena, sequência É pena que você pense que eu sou seu escravo Baixo, 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 sobe, desce, sobe, desce Baixo, baixo, sendo que sou seu marido e não posso parar Umas pedras e móveis na praia, eu fico a seu lado Sem saber dos amores que a vida me trouxe, eu não pude viver Eu perdi o meu medo, o meu medo, o meu medo da chuva Baixo, baixo, sobe, desce, sobe, desce Pois a chuva voltando pra terra, as coisas doam Tanto pro brega como pro pop Aprendi os segredos, os segredos, os segredos da vida Vendo as pedras se movem, sozinhas no mesmo lugar Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego Sou digno, cidadão, respeitado e ganho quatro mil cruzeiros por mês Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista Eu devia estar feliz porque consegui comprar um com o céu 70 e 30 Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Panela Depois de ter passado com dois anos aqui na cidade maravilhosa É igual português essa música Português tá sorrindo Na vida eu mais acho isso uma grande piada E um tanto quanto perigosa Ela tem que ser cantada igual um português mesmo Sou um boy do português E eu aqui não me sento no trono de um apartamento Com a boca escancarada cheia de dente Esperando a morte chegar Por que longe das secas embandeiradas que separam quintais No cumicabo do meu olho que me acerta Sobra sonora de um risco voador Desce, desce, sobe, desce, sobe, desce Desce, desce, sobe, desce, sobe, desce Às vezes você me pergunta Por que é que eu sou tão calado Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado Você Você Aqui ó Que é isso aqui Você pensa em mim toda hora Me come, me encoxa e me deixa É a mesma nota Talvez você não me entenda Que é isso aqui Mas hoje eu vou te mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou essa noite Eu tive um sonho de sonhador Maluco que sou a cor de O dia em que a terra parou A empregada não saiu Sabia que também não estava lá Dona de casa não saiu Também não estava lá E o guarda não saiu para aprender Pois sabia que o ladrão Também não estava lá E o ladrão não saiu para roubar Pois sabia que não tinha mais nada O dia em que a terra parou 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 O comandante não saiu para o quartel Pois sabia que também não estava lá E aí vai essa sequência do Raul É baixo, baixo Baixo, baixo Desce, sobe e desce Baixo, baixo Desce, sobe e desce A batida mais usada no brega No pop Baixo, baixo Desce, sobe e desce Baixo, baixo Desce, sobe e desce E aqui vocês vão fazer várias, várias músicas Várias batidas A batida mais usada no brega No qualquer música Desce, sobe e desce Baixo, baixo Desce, sobe e desce Essa é a batida mais usada Baixo, baixo Desce, sobe e desce Baixo, baixo Desce, sobe e desce Não, a batida de qualquer música É essa batida aqui Valeu? Curte aí Deixa o like de vocês A sequência do Raul Em tom de dó Valeu Fica na paz